Olá, venho para mais esta notícia que chega do ator Tunico Pereira, já peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, e ative o sino de notificação. Com 74 anos, o ator Tunico Pereira é um dos nomes mais conhecidos na TV brasileira. Porém, mesmo com esse reconhecimento, o artista tem passado por dificuldades financeiras. Mesmo fazendo trabalhos atuando, em especial no longa, o velho Fusca, recentemente gravado por ele, Tunico não consegue manter as contas em dia. Na pandemia, o ator tentou reforçar a renda familiar com o brechó, em Botafogo, na zona sul da capital carioca com a esposa, bailarina e coreógrafa Marina Salomão há pouco mais de dois anos. O ator revelou que mesmo com essa renda extra não estava conseguindo cobrir os gastos. Não está dando lucro, revelou ele. Somos vítimas dessa situação, que é pandêmica, disse o ator. Os proprietários aumentaram o aluguel. É uma loucura isso. Não tem solidariedade nenhuma, desabafou. Para sair da crise, Tunico precisou vender cinco de seus carros antigos, pegar empréstimos, além de se ver obrigado a poupar em outra área. Sem reservas, o veterano confessou que a crise fez com que ele adiasse a troca de sua prótese peniana. O orçamento da cirurgia da manutenção ficou por 25 mil reais. A internação é caríssima, tive que adiar, declarou ele. Além do problema com o dispositivo colocado cirurgicamente no interior do pênis, ele vem frequentando hospitais e consultórios médicos com mais frequência nos últimos anos. Além de ter diabetes, o ator já se curou do câncer na bexiga quatro vezes, teve um tumor no pulmão, trombose, tem POC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Teve três diverticulites e dezenas de pneumonias. Em junho, esteve internado para tratar uma traqueobronquite. Situação difícil do ator mas não está faltando trabalho para ele ainda bem o que vocês acham deixa aqui os comentários e uma nota para ele de 0 a 10. Se inscreva no canal e deixe o like no vídeo.